Muita gente me pergunta se uma aeronave experimental pode sobrevoar áreas densamente povoadas ou, como elas são conhecidas hoje, as ADPs. A resposta é sim, uma aeronave experimental pode sobrevoar uma ADP, mas existem algumas condições. Nesse vídeo eu vou mostrar de forma bem sucinta como essa operação pode ser realizada. Assista até o final porque vai ter muita informação importante ao longo de todo o vídeo. Bora voar? Meu nome é Paulo Cefas, sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e ver o Brasil de um jeito diferente do tradicional. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que meu objetivo aqui não é fazer uma análise profunda desse tópico, muito menos da regulamentação em vigor, porque isso demandaria um vídeo muito longo. Meu objetivo é apenas deixar mais claro, tanto para o atual operador de uma aeronave experimental, quanto para um potencial novo operador, quais são os principais pré-requisitos dessa operação. Como sempre, a regulamentação não é muito clara, mas vamos destrinchá-la aqui para facilitar sua compreensão. Vamos começar com um pouco de contexto. O RBAC-91 estabelece que uma aeronave experimental só pode voar sobre ADPs se tal operação for previamente autorizada pela ANAC. Mas as condições para essa autorização nunca foram definidas. Então, na essência, o sobrevoo de ADPs estava proibido, mas na prática essa proibição nunca foi exercida. Nos poucos casos de autuação que eu tenho conhecimento, o operador conseguiu recorrer da autuação, entre outras coisas porque a legislação não era clara. Em julho de 2021, no entanto, a ANAC publicou a IS-91319, visando preencher esse gap na legislação. Ela não ficou perfeita. No final eu explico melhor porquê, mas sem dúvida foi um avanço. Nessa IS, no item 5.3.1, a ANAC autoriza o sobrevoo de áreas densamente povoadas por aeronaves experimentais somente para a realização das operações de pouso e decolagem, conforme o conjunto de regras definidas nessa IS. Essas condições foram divididas em três grandes tópicos. Os aeródromos, as aeronaves e as condições operacionais. Vamos começar pelos aeródromos. A ANAC dividiu todos os aeródromos brasileiros em três categorias. Livres, restritos e proibidos. Os aeródromos livres são aqueles onde não é necessário o sobrevoo de áreas densamente povoadas para que eles sejam acessados. Importante salientar que, abre aspas, aeródromos cercados por edificações distribuídas de forma esparça em seu entorno, com baixa densidade populacional, admitindo-se ainda pequeno conjunto concentrado de edificações em parte reduzida do entorno, desde que não estejam no prolongamento das pistas utilizadas, são considerados aeródromos livres. Fecha aspas. Importante lembrar que a ANAC não definiu o que é baixa densidade populacional. Os aeródromos restritos são aqueles próximos ou inseridos em áreas urbanas onde há necessidade de sobrevoo de até uma milha náutica e meia, ou aproximadamente três quilômetros, sobre a área densamente povoada. Também se incluem nesta categoria os aeródromos localizados na Amazônia Legal, não classificados como livres. No final eu explicarei por que uma milha náutica e meia. Importante mencionar aqui que a ANAC não definiu o que é uma área densamente povoada. Ainda bem, porque isso seria uma definição mais para a IBGE do que para a ANAC. Mas, então, vamos ter que apelar para o bom senso nesses casos. Todos os demais aeródromos são proibidos. Ao contrário do que tinha feito em 2020, quando essa IS foi colocada em consulta pública e os aeródromos proibidos haviam sido listados, dessa vez a ANAC optou por não listar os aeródromos em cada uma das categorias. Agora, cabe ao operador identificá-los, o que na minha opinião é uma falha dessa IS. Mas falaremos sobre isso no final. Bom, em resumo, a operação nos livres não precisa seguir as condições estabelecidas na IS 91319. Nos aeródromos proibidos, por outro lado, a operação de experimentais está definitivamente proibida. Portanto, todas as condições da IS só se aplicam aos aeródromos restritos. Então, vamos ver algumas situações reais para entender melhor como classificar um aeródromo. Na falta dessa definição clara sobre o que são ADPs, só nos resta recorrer a fotos de satélite. Então, vamos lá. Vamos ver alguns casos reais de aproximação em alguns aeródromos aleatórios pelo Brasil, alguns onde eu pousei recentemente. Então, o primeiro é o aeródromo de Guarapari, Sierra November Golf Alpha, que tem uma aproximação bastante bonita. Você pode fazer uma aproximação aqui vindo pelo sul, sobre o mar. Então, quando você entra na perna do vento, é quando efetivamente você começa a sobrevoar uma área densamente polvoada. Permanece aí por 1.500 metros, e aí depois você faz a perna base fora de área densamente polvoada. Então, só na final, novamente, você tem mais 1.000 metros de área densamente polvoada. Então, para fazer uma aproximação aqui nesse exemplo, vindo pelo sul e entrando na perna do vento da 2.4, você percorreria cerca de 2.500 metros sobre a área densamente polvoada. Então, ainda dentro do limite autorizado. O segundo exemplo é Bauru. Bauru é um caso bastante interessante. Bauru tem uma cabeceira 3.2, que é relativamente livre, fora da área urbana. Mas a aproximação para a cabeceira 1.4, ela acontece em cima do centro da cidade. Pelo setor sudoeste, conforme a carta VAC indica nesse aeródromo. Você consegue fazer toda a perna base, a perna do vento da 1.4, fora da área densamente polvoada, enfim, tem uma área aqui verde que você consegue percorrer. Só quando você vira a perna base, é que você começa efetivamente a sobrevoar a área densamente polvoada. E aí, perna base, perna final, então, novamente, mais 2.500 metros sobre a área densamente polvoada. Então, Bauru também está dentro do limite autorizado pela AIS. O próximo exemplo é Aragarsas, lá em Goiás, Serra Juliette Victor Oscar. É um caso bastante interessante. Se você fizer uma aproximação aqui pelo setor nordeste, para entrar na perna do vento da 1.0, você vai ver que você vai fazer toda a perna do vento, praticamente em cima do rio, então, enfim, fora de área densamente polvoada. Só no final da perna do vento, já virando a perna base, é que você começa a sobrevoar a área densamente polvoada e depois a final. Então, aqui também, você vai sobrevoar cerca de 2.500 metros de área densamente polvoada. Então, também, sem nenhum problema. O próximo exemplo é um pouco mais complicado, que é o de Amarás, em Campinas, Sierra Delta Alpha Mag. Em Amarás, você pode fazer a aproximação por três portões. Você pode fazer pelo portão Paulínia, de quem vem do setor noroeste. E dá para ver aqui que você praticamente chega até o aeródromo sem sobrevoar nenhuma área densamente polvoada, se você entrar pelo portão Paulínia. Pelo portão Unicamp, que fica no setor nordeste, é praticamente a mesma coisa também. Você passa um pouquinho aqui por cima, ali, da área da Unicamp, mas também dá para fazer um pequeno desvio e evitar a área densamente polvoada. Mas, no portão Shopping, aí a coisa já fica mais complicada. O portão Shopping, se você seguir pela rota do portão Shopping, você vai sobrevoar, no mínimo, 4.000 metros de área densamente polvoada. Então, não seria possível operar, dentro das condições dessa IS, em Amarás, utilizando o portão Shopping. Então, teria que fazer um... Quem está se aproximando aqui pelo sul, por exemplo, teria que alongar um pouquinho mais e entrar pelo portão Unicamp. É a melhor alternativa. O próximo exemplo é de Ubatuba, Serra Delta Uniform Bravo. Aqui tem uma condição interessante, porque você pode fazer... Aqui eu desenhei o pior cenário possível. Você entrar lá no começo da perna do vento da 09, percorrer toda a perna do vento sobre a cidade, por 2.000 metros, depois mais... Um pouco menos de um quilômetro até girar a final. E a final você praticamente já não está mais sobre a área densamente polvoada. Então, aqui você ficaria no limite de 2.700 metros de sobrevoa em área densamente polvoada para operar lá em Ubatuba. O próximo exemplo é o de Caldas Novas, em Goiás, Sierra Bravo, Charlie, Novembra. Então, se você fizer uma aproximação aqui pelo norte, entrando no ponto médio da perna do vento da 09, você passa toda a perna do vento, quase toda a perna do vento, sem sobrevoar a área densamente polvoada. Lá no final dela, você sobrevoa 500 metros, mais 1.000 da perna base, mais 1.000 na final. Então, no total, 2.500 metros de sobrevoa de área densamente polvoada. A outra cabeceira, a 2.700, é bem mais livre. O próximo exemplo é de Paranaguá, no Paraná, Sierra Sierra, Papá Golf. Então, você, se fizer uma aproximação pelo norte, você vai entrar pela perna do vento aqui da 06, sobrevoando o rio, então, aqui, você vai evitar a área densamente polvoada. Só quando você gira a perna base, é que você começa a sobrevoar a área densamente polvoada, e depois, na perna final. Então, você vai sobrevoar aqui, cerca de 2.000 metros, sobre a área densamente polvoada, para chegar até a cabeceira 06, em Paranaguá. A cabeceira 2.4 é mais livre. Outro exemplo aqui no litoral, de Itanhaense, Sierra Delta Índia Mike. Se você se aproxima pelo sul, você pode pegar a perna do vento da 3.3, aqui em área livre, só quando você girar a perna base, é que você vai sobrevoar a área densamente polvoada, e depois a perna final. Então, você vai sobrevoar aqui um total de 2.000 metros de área densamente polvoada. A outra cabeceira, a 1 no 5, é bem mais livre do que essa. Eu estou mostrando aqui os piores casos em cada um dos aeródromos. Próximo exemplo é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem uma situação interessante. Você pode entrar, para quem vem do setor UIS, que você entra pelo portão USPS, e para quem vem do portão, do setor ECO, você entra pelo portão Piripau. Entrar pelo portão USPS não seria possível, porque o sobrevoo aqui, de área densamente polvoada, é bem maior do que a de 3 quilômetros. Mas, pelo portão Piripau, seria possível sim. Então, você pode entrar aqui no ponto médio, da perna do vento da 3.6. Dá para ver que você faz toda a perna do vento fora de área densamente polvoada. Só lá na metade da área da perna base, é que você começa a sobrevoar uma área densamente polvoada. Então, no máximo, você sobrevoaria 2 mil metros de área densamente polvoada, para fazer uma aproximação pela cabeceira 3.6 em Ribeirão Preto. Em Uberaba, lá em Minas Gerais, Serra Bravo e Uniforme Romeu, se você se aproxima pelo setor sudoeste, você pega a perna do vento da 3.5 fora de área, consegue fazer fora ainda de área densamente polvoada. Então, você consegue fazer toda a perna do vento, depois a perna base. Só na final é que você vai sobrevoar a área densamente polvoada. Então, aqui, por praticamente mil metros, então é possível também operar em Uberaba. E, por fim, Bacaxeri. Bacaxeri é uma situação bastante complicada, porque ele fica localizado bem no centro da cidade, de Curitiba. Na versão original da IES, Bacaxeri tinha sido listado como um dos aeródromos proibidos. Mas vamos ver qual é a situação lá de Bacaxeri. Bacaxeri também tem várias entradas. Se você vem pelo setor noroeste, você usa a entrada Tanguá. O setor nordeste, você entra a entrada Colombo. Depois, pelo setor eco, a entrada Atuba. E, mais para o sudeste, a entrada Represa. Por nenhuma dessas entradas aqui, seria possível a aproximação, sobrevoando menos do que 3 mil metros. Mesmo se fosse possível uma entrada aqui direta, vindo do norte, como eu demonstrei no desenho, essa seria a linha com o menor sobrevoo de área densamente povoada até atingir a cabeceira da pista. Mesmo nessa linha, você sobrevoaria 3 mil metros de área densamente povoada. Então, 3.100 metros de área densamente povoada. Então, Bacaxeri também realmente está fora do âmbito dessa IES, ou seja, classificado como aeródromo proibido. Aeronaves. Para que uma aeronave experimental possa operar nesses aeródromos restritos, ela deve cumprir uma série de pré-requisitos. Vamos a eles. A ANAC considera que um operador possui autorização especial para operação em aeródromo restrito quando ele cumpre com o disposto na IES 91319 e possui o formulário F319 emitido por um abre aspas, ente qualificado, fecha aspas, definido como uma oficina certificada segundo o RBAC 145 ou um mecânico com habilitações válidas em célula e grupo motopropulsor para a aeronave experimental em questão. Em adição aos documentos de porte obrigatório requeridos pela sessão 91203 do RBAC 91, quais sejam 1. Certificado de Autorização de Voo Experimental, ou CAVE. 2. O Checklist da Aeronave. 3. Publicações aeronáuticas impressas concernentes auxílios de navegação, procedimentos de aproximação e saída da rota e aeródromos a serem utilizados. 4. Diário de bordo devidamente preenchido. 5. Apólice de seguro ou certificado de seguro válido. 6. Licença de estação da aeronave válida. 7. Certificado de verificação de aeronavegabilidade, ou CVA. E 8. Ficha de peso e balanceamento. Lembrando que somente é permitido operar uma aeronave experimental se ela possuir a bordo um CAVE, CAVE, e, quando aplicável, o respectivo certificado de marca experimental, CME. 8. Além de todos estes documentos acima, agora passa a ser obrigatório portar na aeronave o manual de voo e o manual de manutenção, ambos aprovados por um engenheiro aeronáutico. Outros pré-requisitos além destes documentos. 9. Para aeronaves de construção amadora, ter concluído a fase de avaliação operacional nos termos da IES 21191, verificável por meio do relatório de avaliação operacional da aeronave e diário de bordo. 10. A aeronave ter acumulado um mínimo de 100 horas de voo sem que tenha sido submetida a uma grande alteração ou a um grande reparo. 11. Estar adimplente com todas as diretrizes de aeronavegabilidade aplicáveis, pertinente a todos os componentes certificados da aeronave, seja motor, hélice, bem como aviônicos, registro em diário de bordo, registro em caderneta e ou inspeção na aeronave, etc. 12. É recomendável a aplicação de todos os boletins de serviço, 12. Classificados como mandatórios pelos fabricantes da aeronave e seus componentes. 13. Possuir manual de voo e manual de manutenção aprovado por engenheiro aeronáutico, como já citado acima. 14. Estar adimplente com todas as manutenções estipuladas em seu manual de manutenção. 15. Manter atualizadas as cadernetas de célula, motor e hélice conforme aplicável. 16. Portanto, nesse caso, deduz-se que as cadernetas passam a ser obrigatórias. Anteriormente, elas não eram obrigatórias para uma aeronave experimental. 16. Possuir ficha de peso e balanceamento atualizada. 17. Proceder a todas as manutenções somente por meio de entes qualificados, conforme definição acima. 18. As manutenções anteriores não realizadas por ente qualificado poderão ser aceitas a critério deste ente quando da emissão do primeiro F319. 19. Possuir CVA válido emitido por ente qualificado, o que já é uma condição para qualquer aeronave, diga-se de passagem. 20. Alterações e grandes reparos implementados na aeronave precisam estar aprovados por engenheiro aeronáutico e executados por um ente qualificado. 21. O relatório emitido pelo ente qualificado poderá ser requerido pela ANAC para fiscalização. 22. O ente qualificado deve reter o relatório por, no mínimo, cinco anos após a sua emissão. 23. O ente qualificado deverá preencher o formulário F319 e entregar uma cópia ao operador da aeronave, o qual deverá mantê-lo a bordo e disponibilizar para fiscalização sempre que requerido. 23. Esse formulário terá validade até o vencimento do CVA da aeronave. 23. Procedimentos operacionais. 24. O piloto em comando de uma aeronave experimental tem a autoridade final e a responsabilidade pela operação. 25. O piloto em comando tem que ter realizado, nos últimos 90 dias, três operações de pouso e decolagem na aeronave. 26. Um piloto que não cumpra com esse critério poderá decolar de um aeródromo localizado em ADP com o único fim de trasladar a aeronave para um aeródromo livre. 27. O piloto da aeronave deve, durante o planejamento de voo, identificar o setor ou setores por onde seu afastamento após a decolagem ou sua aproximação até o ingresso no circuito de tráfego ocorram de forma a minimizar o voo sobre a região urbana. 28. Porém, sem descumprir as cartas de aproximação, se existirem, ou determinações específicas do órgão de controle de tráfego aéreo, e sempre utilizando as direções e pistas mais favoráveis. 29. O piloto deve estar preparado para enfrentar uma pane de motor, o que, novamente, convenhamos, já é uma condição para qualquer operação. 30. É responsabilidade do piloto buscar se manter dentro do cone de segurança de alguma região que possa servir a um pouso de emergência em um voo planado, sem oferecer risco às pessoas e bens no solo. 30. Cabe aqui uma explicação sobre o limite de uma milha náutica e meia de sobrevoo. A ANAC considerou que uma aeronave fazendo um circuito de pouso a mil pés de altura e com uma razão de planeio de 10 para 1, seria capaz de planar por aproximadamente 3 km ou uma milha náutica e meia. 31. Portanto, em caso de pane, ela seria capaz de livrar essa ADP. 31. Na contratação do seguro reta, a possibilidade de sobrevoo sobre a área densamente povoada deve ser comunicada pelo operador à companhia seguradora. 32. Por fim, vamos ao que não ficou bom nessa IS. Como mencionado anteriormente, essa IS não ficou perfeita, mas foi sim um grande avanço. Então, exatamente o que não ficou bom? Em primeiro lugar, a IS não menciona o voo em rota. Essa, na minha opinião, é a sua principal falha. Veja, por exemplo, o caso da TMA São Paulo. Para voar dentro dos corredores visuais, dentro da TMA São Paulo, é necessário sobrevoar várias áreas urbanas, como é o caso de Itu, Americana, Itapevi, Suzano, Santos, Caraguatatuba e assim por diante. Claro que, em nem todas as regiões, os corredores são mandatórios, mas apenas recomendados. Mas se eles são recomendados, deve ser por um bom motivo, não é verdade? Então, sempre é recomendável seguidos. Importante lembrar que a legislação equivalente americana, que é a referência mundial, permite não apenas as operações de pouso e decolagem, mas também o sobrevoo em rota, caso a altura permita o planeio para fora da ADP. Isso deveria também ser implementado no caso brasileiro. Outra falha dessa IES, na minha opinião. Ao decidir não listar os aeródromos proibidos, a ANAC deixa margem para a interpretação do agente público. Portanto, mantém uma certa insegurança jurídica, embora reduzida com relação ao que eu via antes, sim. Mas, o pior, pode induzir alguns operadores a realizarem procedimentos, entre aspas, menos seguros, para minimizar o sobrevoo de ADPs e poderem operar em aeródromos que podem ser proibidos ou restritos. Outro ponto que não ficou bom nessa IES foi que ela, em nenhum momento, deixa claro se essa distância de 1,5 milha náutica se refere até a entrada no circuito de tráfego ou até o pouso. No item 5.8.4, quando ela fala que os operadores devem, no seu planejamento, verificar a distância até que eles se aproximem ou se afastem do circuito de tráfego, nos deixa supor que essa distância se refere até o ingresso no circuito de tráfego. Mas isso não está claro em nenhum momento na IES. Além disso, no caso dos ultra-leves experimentais, com um peso máximo de decolagem de até 750 quilos, nas aeronaves modernas esse peso é até menor, elas pesam bem menos do que um carro. Qualquer carro hoje popular pesa cerca de uma tonelada. E tem velocidade de stó de cerca de 60 km por hora. Portanto, sua energia cinética é bem menor do que a de um SUV passando a 80 km por hora na porta da sua casa. Isso deve ser levado em consideração, já que aqui estamos falando de potenciais danos a terceiros no solo. Portanto, uma operação de uma aeronave ultra-leve experimental não oferece tantos riscos assim como se pode supor num primeiro momento. Claro que aqui eu não estou falando de aeronaves experimentais de grande porte, mas que evidentemente não são a maioria. Bom, espero com isso ter demonstrado que é possível a operação com aeronaves experimentais na imensa maioria dos aeródromos brasileiros. É nossa responsabilidade, como operadores, operar de acordo com essas condições e com toda a segurança, para que, num futuro breve, essas restrições sejam aliviadas. Afinal, como está explícito no item 5.1.2 da IES 91319, as aeronaves experimentais não são intrinsecamente inseguras. Cabe a nós, operadores, portanto, provar que ela está certa. Então, bora voar, pessoal!